Bom dia, gente! Desculpa pela voz. Além de eu estar doente, tá bem cedo, mas hoje é o primeiro dia de aula das crianças e eu vim mostrar pra vocês uma lancheira do Tomás, tá? O Tomás não tem restrição alimentar, glúten, leite, nada assim, então esse lanche vai ter glúten e leite. Isso aqui é um pão de centeio, aqui na Rússia é super comum achar em mercado. Bem, ele tem um cheiro um pouco mais forte, o gosto dele, não sei, eu particularmente acho um pouquinho mais doce, mas eu acho legal assim pra variar. Como o Tomás não tem essas restrições, é esse pão que eu vou usar pra fazer um queijo quente, que é uma coisa que ele adora e tá me pedindo há bastante tempo. Só que ele vai ser um queijo quente um pouco diferente, porque eu vou fazer com ricota, tá? Que vai deixar bem cremosinho. Vou usar esse queijo ralado aqui, que bem, parece bastante mussarela, mas é um queijo russo, eu não sei dizer o nome. E além disso tudo, eu vou usar espinafre, isso daqui vai me ajudar em duas coisas. O primeiro é que o Tomás tá um pouco resistente a comer isso daqui na salada, ou então cozido. Então, vai ser, não vai ser mascarado, né, mas vai juntar ali com o queijo ele vai comer e também vai dar uma cor muito legal pro sanduíche, então vai chamar bastante atenção, dá uma coisa assim, meio super herói pra ele. É isso aqui que eu vou usar e pra fazer o recheio do queijo quente, eu vou usar um processador, um mini processador. A quantidade vai depender muito do que você quer botar, da quantidade de recheio que você quer, né? Esse pão não é pequeno, então eu resolvi botar, aqui deve ter umas duas colheres de queijo ralado, colheres de sopa, essa daqui. Talvez seja até demais. Olha só como é que é essa ricota. Ela é bem cremosinha, olha. Então, eu acho que vai deixar o recheio bem cremoso. Vou botar essa quantidade aqui. Vou botar um pouquinho de azeite pra ver se, não sei, mistura melhor. Acho que assim já tá bom. Eu acho que, bem, ficou a quantidade ideal pro tamanho desse pão, que como eu disse, não é pequeno, ele é até grandinho. Mas, gente, como eu disse, aqui é um queijo quente, então o sanduíche montado, vou colocar um pouquinho de azeite na frigideira, eu vou deixar tostado dos dois lados, botar a tampa pra esse recheio derreter. Já volto. Então, gente, cinco minutinhos depois ficou assim o sanduíche. Eu sei que provavelmente vocês não estão vendo diferença nenhuma. Deixa eu cortar. Olha como fica o recheio bonito e tá bem gostoso, porque eu fiz um pra mim com o que sobrou e ficou bem bom. Então, agora eu vou montar a lancheira com vocês. Bem, a lancheira do Tomás precisa ser pequena pra caber dentro da mochila, tá? Então, ele... Bem, ultimamente tem levado essa da Skip Hop de girafinha, que é uma que ele usou durante muito tempo. E vocês conhecem, né? Acho que não tem muito mistério. Uma lancheira térmica, aqui tem um gelinho por causa das frutas que eu vou mandar. Esse potinho aqui eu comprei tem muito tempo. E em todos esses vídeos de lanche eu tô deixando os produtos no box de descrição. Vou botar esse guardanapinho, porque eu acho que esse sanduíche tem um potencial bem legal de sujar e eu tô mais precisando limpar as mãos. Então, deixa eu ver. Não que eu me importe com o pote, claro que não, mas é só pro Tomás ter alguma coisa pra limpar a mão depois. Pão grande. Bem, essa semana passada teve ano novo e ontem foi Natal ortodoxo, né? Aqui na Rússia. Então, tinha muita fruta legal no supermercado. Resolvi que hoje eu vou mandar morango e essas amoras grandonas aqui. E aqui eu vou botar aquele cereal de flocos de mil. Esse, no caso, aqui é o sem glúten, que é o que a gente tem em casa, mas eu acho legal. Porque ele mistura com as frutas e come direitinho. Como esse morango e essa mora estão bem doces, eu nem vou botar mel, nem nada. Espero que ele coma sem o mel mesmo. Como eu falei pra vocês, esse sanduíche tem ricota, algo parecido com mussarela, mesmo, você não precisa usar esses queijos. Qualquer queijo eu acho que dá certo. E ele, na hora que for comer, ele vai tá ou na temperatura ambiente, ou geladinho, porque eu vou botar gelo perto dessas frutas. Mas lá na escola ele tem a opção de comer assim mesmo ou pedir pra esquentarem pra ele. Então, assim, não tem muito mistério. Acho que vai assim mesmo, quando tem mais guardanapo, melhor, pro Tomás. Botar um garfinho pras frutinhas. Ó, esse é o gelo que eu vou usar pras frutas que estão aqui. Vou tentar posicionar aqui realmente embaixo das frutas. E é assim que vai o lanche. Tem algumas pessoas que estão chegando aqui no canal, aí me perguntam se eles não levam nada pra beber. Gente, aqui realmente não é comum, tipo, suco natural. E suco de caixinha eu evito ao máximo, prefiro que eles tomam água. Na escola tem água, eles levam garrafinha separada. Mas tem dia que eu mando suco sim, tá? Tanto pro almoço quanto pro lanche. Mas hoje, bem, eles não vão levar. Tem água geladinha na escola mesmo. Então, como vocês podem ver, esse pote é exatamente do tamanho da lancheira. Não caberia mais uma banana aqui. Mas é isso, vou fechar agora. A gente daqui a pouco tá saindo. E mais tarde eu volto pra mostrar pra vocês o que ele comeu, o que ele não comeu. Eu espero que tudo. Até daqui a pouco. Então, gente, os crianças chegaram da escola agora. Já tá de noite. E, antes que eu esqueça, aqui é a lancheira. Me ajuda aqui, Leandro. Segura a lancheira pra mim. Eu devia ter botado um tripé. Bem, eu tinha mandado queijo quente, morango, amora e o cereal. Você comeu o cereal, Tomás? Eu não gosto de amora. Ai, Nina, eu não gosto de amora. Tem uma amora aqui. Você quer amora, né? Eu não gosto de um pedaço. Um pedaço do sanduíche. Então, é isso. Você gostou? Eu adorei. Tudo bom. Põe na pia, pra eu lavar. Então, bem. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E até o próximo. Tchau. Tchau.